Música Oi gente Oi gente Boa gente, voltou Que bosta Fazer vídeo sem pá gente é difícil É difícil Estamos aqui com nossos fãs passando aqui ao lado Como vocês podem ver, todo mundo veio assistir a gravação do vídeo hoje Porque a gente veio aqui no final para anunciar o ganhador dessa semana O pessoal tá doido para saber, não tá? Tá doido para saber e saiu o nome Então agora a gente tem um nome para os nossos problemas Mas vamos só relembrar de quais eram as três votos que a gente tinha A primeira era a hashtag Depois a gente tinha a small talk E depois pint conversa e vice-versa E aí a gente pediu para vocês votarem E a gente recebeu centenas de votos De verdade, muitos, muitos votos E com mais de 60% dos votos A gente teve um ganhador Quem ganhou? Quem foi que ganhou? Quem será que ganhou? Vamos lá de um? Vamos? No três? Um no três, vai lá Um, dois Pint conversa e vice-versa Hoje a gente tá no vice-versa, né Mala? A gente tá aqui no vice-versa A gente tá no chá hoje É, não deu, não deu, né? A gente tem que trabalhar Essa hora da manhã não dá para beber, né? Tá muito cedo, são sete e meia aqui em Dublin Mentira, mas é, não deu para tomar pint hoje Mas... Hoje não deu Mas quem deu a sugestão vencedora foi o Edu, né? O Edu Jansante Então para quem estava com saudade do boletim, né? Vai ser uma ótima oportunidade de ver o Edu de novo nos vídeos Uh, estamos aqui no Dublin Ele volta aqui com a gente, se tudo der certo semana que vem Então quem tiver pergunta cabulosa para mandar para o Edu, agora é a hora Mande as perguntas, tv-dublin.com.br Deixa aqui nos comentários O Edu vai responder sua pergunta cabulosa no próximo vídeo Parabéns E pessoal, obrigado mesmo por votar, muito boa A participação é excelente Muito boa, obrigada mesmo Vários votos, foi lindo, gente Obrigada Eu tô de óculos, você vai dar lá A gente tá aqui hoje então, vamos começar Já esqueci completamente do jeito que eu ia falar Isso, olha isso Bom dia Não foi combinado Não, não foi A gente tá aqui hoje então na estreia do Pint Conversa e Versa Um resumo da semana, tudo que tá acontecendo no Edu, a gente conversa aqui Então, toda quarta-feira Pint Conversa e Versa, ou chá às vezes Chá conversa e Versa, whisky conversa e Versa Mas a ideia tá aí, whisky é pro meu próximo Prova a próxima, a gente atenta Bom, semana passada aqui no vídeo a gente tava falando sobre como que é A questão da homossexualidade, se os homossexuais são bem aceitos aqui na Irlanda e tudo Então, essa semana, aproveitando o gancho Saiu um texto com as melhores baladas gays aqui de Dublin Então, tá imperdível aí pro pessoal do Babado Essa semana também teve um texto com dicas pra uma entrevista de emprego em inglês E pra quem está aí pensando Por que será que o Thiago está vestido tão bem, com tanta elegância? Com um pinguim na cabeça Com um pinguim na cabeça Por que será? Por que será? Por que será? Por que, tipo? Entrevista, né? Entrevista Entrevista, ei Conta aí pra gente se tem uma dica, como que é diferente do Brasil É um pouco diferente do Brasil, num quesito só que eu falo Eles estão mais interessados em saber no que você consegue fazer de verdade Você tem todas as suas experiências no Brasil Se esse é seu primeiro emprego, de repente você tá tentando Mas eles querem ver o que você consegue fazer Se você vê meu currículo, meu currículo tem três páginas, inclusive Lá no Brasil, quando a gente faz entrevista de emprego, eu não sei Pelo menos umas que eu fiz, tinha, tipo, dinâmica de grupo Tem isso aqui também? Acontece também, acontece Algumas entrevistas, como as que eu estou fazendo agora, tem duas etapas ou três etapas Uma das etapas, às vezes, é uma entrevista em grupo Então funciona mais ou menos da mesma forma, assim Mas eles te dão, tipo, uns palitos de fósforo e falam O grupo tem que construir um castelo? Não passei por isso, o que? Não, no Brasil eu já passei Já, né? Vende essa camiseta social pra mim, né? Vende essa camiseta Eles tentam ver se você toma um leadership, sabe? Tem um grupo de 20 pessoas na sala e eles lançam uma pergunta E falam como vocês, do grupo A ou do grupo B, às vezes, dividem, resolveriam isso? E aí você tem que tomar a voz, tem que começar a falar É difícil porque, ao mesmo tempo que você tem que mostrar que você sabe liderar Você tem que mostrar que você sabe trabalhar em grupo Sim Então você tem que ir Pra essa entrevista aqui, agora, inclusive A mulher da agência falou pra mim que Nem eu posso ser muito líder, nem eu posso tomar muito a frente Nem eu posso ficar muito calado também Que eles querem uma pessoa que fica ali no meio Então, né? É meio complicado, às vezes Bom, dia 25 de março, rolou o Double Encontro, lá em São Paulo, capital Quem foi no encontro aí, tiver foto, quiser contar pra gente como foi, manda aí nos comentários pra gente E quem tiver afim de fazer um encontro na cidade Porque a gente geralmente organiza em São Paulo Porque é onde a gente consegue Mas se você mora no interior, se você mora no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, qualquer lugar Se você quiser organizar um Double Encontro aí na sua cidade ou ajudar a gente a organizar Escreve pra gente aqui no tv.com.br A gente vai falar com vocês e a gente organiza encontro em qualquer lugar do Brasil É muito legal, se tiver mais gente aí que tiver afim de falar sobre intercâmbio com vocês e tal É só escrever pra gente que a gente ajuda a dar uma força Manda umas camisetas E eu tô curioso pra saber como foi esse de São Paulo Então, você que compareceu, manda aqui pra gente como foi Comenta aqui nos comentários Conta aí pra gente E essa semana rolou um texto no E-Dublin que eu acho que foi bem legal, assim Girou bastante comentário mesmo Que foi o texto do Leandro Motta, a crônica, né? Eu vim na caravana do Brasil E que me lembrou muito do Silvio, né? Você veio da caravana de onde? Eu sou da caravana de São Paulo, eu acredito Também sou da caravana de São Paulo Mas eu já vi bastante gente aqui de outros lugares Mas de Minas realmente tem bastante São Paulo também Muito mineiro, mineiros, vocês estão querendo conquistar a Irlanda, né? Vem com gente quietinho Todo mundo, com certeza, já ouviu alguém falando que tem muito prazer, né? Tem dois aqui agora, na frente da câmera pra vocês No texto ele fala, inclusive, né? Como que é a diferença quando você chega aqui Que você quer fugir dos brasileiros Você tá feliz em encontrar um brasileiro Até o momento que você passa na imigração Passou dali, você já não quer ver mais ninguém Eu já fui essa pessoa e depois eu vejo essas pessoas hoje Quando você tá num lugar, de repente, uma pessoa Você é brasileiro Ou acabou de chegar Ou tá visitando Porque se você tá morando aqui, normalmente você faz... É Você começa a falar inglês, aí você desfaz Mas tudo isso não é maldade É porque a gente... A gente quer falar inglês O pessoal tenta das mais diferentes formas Tentar falar inglês aqui Arruma um emprego Foi a melhor coisa pra falar inglês Arrumar um emprego onde você vai falar inglês Sabe? Não importa o que seja O meu primeiro emprego aqui foi de childminder Que é tipo uma babá E eu aprendi tanto inglês ali Que vocês não fazem ideia Eu aprendi inglês com as crianças, com os pais Aprendi inglês com o desenho que eu assistia com eles Ficou engraçado também Porque tu fala do pessoal que só mora Que não quer morar com um brasileiro Daí você decide não morar com um brasileiro Vai morar com um italiano Vai morar com um francês Você chega na casa Essa pessoa fala o inglês pior do que você tem E ela acaba ensinando coisas erradas pra você Então tem que ponderar bastante, né? E vai odiar nossos amiguinhos brasileiros Exatamente O Brasil é amor, né? A gente, na verdade, tem que falar de uma coisa triste E essa semana rolou uma coisa bem chata aqui No St. Patrick's Day Um brasileiro foi agredido nas ruas E ficou inconsciente Então foi bem feio, assim Tem um vídeo rolando no YouTube com agressão É bem triste Dois meninos foram presos De 16 e 17 anos O que você faz com 16 e 17 anos Agredindo o povo no St. Patrick's Day? Vai tomar leite, filho! Eu recebi mensagens até também De pessoas falando Ah, mas como é que tá? A violência é muito forte Eu vi o vídeo Isso é um caso que aconteceu, né? Infelizmente aconteceu isso Mas não retrata como que é o nosso dia a dia aqui Não retrata Não retrata tudo o que acontece aqui também Se fosse tão ruim, a gente não estaria aqui Por tanto tempo Tomara que todos os culpados sejam punidos E que o brasileiro fique bem logo A gente estima nossas melhores A gente não sabe quem foi A gente torce pra você estar bem Sem violência Bom, outra notícia também que rolou aí Que deixou o pessoal preocupado essa semana Foi que a Anatel vai bloquear o uso de celulares comprados no exterior Como assim, Anatel? Tomara que a Anatel esteja assistindo esse vídeo, Anatel? Tomara Se eles querem realmente bloquear os celulares vindos de fora Eles têm que diminuir o preço do celular É, eu sei que desde que eu estava lá sempre teve MP5, MP12, MP18, né? É verdade Estão querendo proibir isso ainda Aparelho com 6 chips 6 chips pra quem tem 12 operadores, né? Porque troca ainda, troca ainda Fica de olho aí Porque o tablet também vai entrar A gente entende porque eles querem combater a pirataria de eletrônicos, ok? Só que não faz muito sentido com produtos que a gente comprou ali Que o nosso dinheirinho veio de fora Que a gente pagou imposto Do texto tá lá no Dublin, de qualquer jeito, vocês têm mais detalhes Falando em polêmica, hoje tá cheio de polêmica Hoje é só polêmico, o nosso vídeo tá polêmico É polêmico, vocês pediram a polêmica De terno, como é? Tô sério agora O pessoal comentou lá, né, no YouTube, falando Ah, mas e aí? Vocês falaram que a Irlanda é mente fechada? Tantos comentários, né? Muitos Muitos comentários Fala o que é proibido Fala pra gente, por que é mente fechada? O que é proibido? Começamos pelo aborto, talvez? Aborto Aborto Não vamos entrar no mérito da questão aqui Se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é rápido Não vamos abortar nesse vídeo O fato é que aqui na Irlanda O aborto ainda é uma grande questão Todo dia tem gente na rua Com plaquinha Com plaquinha, abaixo-sinado Foram cinco plebiscitos, acho, nos últimos 30 anos Que pro mesmo tema é um número bem alto É liberado em alguns países e não é liberado em outros, né? Eu sei que é engraçado porque na Irlanda do Norte é liberado Porque na Irlanda do Norte é só você pegar um carro e subir aqui Então, outra coisa que a gente falou que semana passada Foi justamente, né, o que trouxe esse assunto Foi a união estável entre pessoas do mesmo sexo Mas isso realmente só passou a ser aceito aqui na Irlanda em 2011 Bem recente Só virou legal E não é legal legal assim É legal assim É, legal é, né? Já era legal Mas só virou legalmente, legal É Você poder ser homossexual a partir de 1993 Porque antes disso Ah, você até estrelou Antes disso não podia Daqui na Irlanda o divórcio só passou a ser legal A partir de 1996 Imagina E mesmo hoje em dia, Tia, se você casar e você quiser pedir um divórcio Você tem que provar É isso mesmo É, não é? Cinco anos, é isso? Cinco anos Que você não mora mais com a pessoa Pra que provar que faz cinco anos que você não mora com a pessoa? Gente, se você quer esforçar, você não vai esperar cinco anos É meio que tira um pouco o direito das pessoas Acho que esse era o nosso ponto Quando a gente falou um pouco de semente fechada e tal Priva de alguma coisa e com certeza sim Se você tiver que esperar cinco anos pra se separar É É E agora que a gente respondeu o comentário do pessoal Deixa aí de novo o comentário contando o que vocês acharam das polêmicas E também o pessoal que de repente tem uma outra polêmica Sabe de mais alguma coisa Manda aqui pra gente Polêmicas que não envolvam a gente, por favor Né? Manda mais perguntas A gente tem mais perguntas pra responder A gente responde tudo na semana que vem A gente volta aqui Tudo dá certo com o Edu também Pra responder as perguntas de vocês Se tá começando a chover Olha só Pinguim nada Pinguim nada? Nada Pinguim nada Tchim 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 Até semana que vem Tchau Mais conversa versus a cultura Não é só com bebedeira Não Até porque a gente tá no chá Já são dois dias sem álcool Dois dias sem álcool que eu tô de terno Você tá vendo? Semana que vem Me espera Tchim tchim